Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu irei falar de linha fora da sintonia e eu quero explicar o meu sumiço. A minha pressão está alta, eu estou fazendo as coisas muito devagar agora e eu estou muito ansiosa. Então algumas resenhas eu estou mesmo muito atrasada e eu irei fazer essas resenhas no domingo, entendeu? Então assim, perdão, irá vir hoje a linha fora da sintonia e o livro espírita eu irei fazer ele domingo, tá? Mas não é que eu esqueci, eu não esqueci, eu irei ler mais capítulos e eu irei fazer no domingo, tá? Então assim, eu não esqueci, é um livro muito interessante, mas o meu emocional hoje não dá, entendeu? Então assim, eu nem com a dorama, mas eu estou aguentando ver o doramas muito, tá gente? Então assim, eu amo mais assim, na cama, então assim, perdão e reze por mim, tá? É para eu recuperar e ficar boa e o médico, ah, é se escutar o remédio, tá bom? Então, mas eu acho que amanhã eu já estou ótima, entendeu? Espero. Deus e os amigos maiores irão me ajudar. Então vamos lá, nós iremos falar o capítulo 24 e 25 e amanhã eu irei falar aqui o capítulo somente 26 e aí irá ser uns oito capítulos e eu irei ver se eu acabo ele domingo, porque sábado é o meu livro, 42 anos, eu não venho, eu não venho no YouTube, tá bom? Ok? Então vamos lá, né gente? No capítulo 24, a Lia, ela, ela, ela pensa muito na, mas as duas, ela não se vê e aí é um drama, é, eu, 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 eu faço o quê? E aí, ela, ela tem um baile, aí ela pensa no baile, ela, e ao mesmo tempo que ela pensa no baile, ela pensa que ela irá com o garante, mas que, mas ela beijou a Abe, e aí ela vai e fica com esse lance, na memória dela, é, eu faço o quê? Porque eu irei com um, mas eu, eu não abejei ele, e ele tá afim de mim, é, às vezes a vida é assim, às vezes a, é, 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 quem a gente não quer, nos quer, é, 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 é isso mesmo, gente, e aí, aquela dúvida, é, mas a Abe, ela nem sabe se, assim, ela é bi, e aí, e agora, eu, 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 eu faço o quê? É assim, gente, é a vida, Lia, fora de, oxe, sintonia, quantos, quantos, quantos dias, nós não temos, e aí, ela vai, no capítulo 25, ela encontra, é, é, com o garante, e ele, e ele, a, a, a chama, é para sair a noite, gente, é para um jantar, e aí, ela pensa, ou, é, é, que, ela pensou no capítulo 24 que ele gosta dela ele quer ela e ele é um fofo gente eu acho assim às vezes eu acho que a Lila eu tinha que ficar com o Garrity e a Eve aí vocês viram falar ai Karina gente ela é bi né ela gosta tanto de homem quanto de mulher mas assim a hora que eu leio a Lila eu assim ao modo que ela a hora que ela fala que ela é bi eu não creio nesse bi dela que se ela gostasse mesmo o de um homem que fosse uma ebi sexual ela ia ela ia dar uma uma chance e para o Garrity e ela pensa muito na ebi e para mim ela é uma lésbica mas que ela se sente melhor é falando que ela é bi e eu acho que eu não achei assim isso gente é o que eu leio no livro tá não aquilo que eu acho que é uma coisa que eu sinto que ela é mais lésbica que bi é porque eu acho que aqui é uma bi gente eu acho eu acho que ela daria a chance para o homem e para a mulher mesmo que e nenhum nem outro soubesse o de um mas aí ela ia dar a chance para os dois é isso que eu que eu quero falar e ela só pensa na ebi e aí quem salva a Lila é o simon que aí o simon puxa a Lila para ir embora para casa da Lila e a Lila e a Lila vai perguntar mas simon o lance que que é você tá fazendo isso e ele fala Lila é eu é eu estou com muita dúvida aí ela fala mas por que aí ela fala a Nora que a irmã dele e o Carl eles estão namorando e o Carl ele era afim de mim e ele hoje namora minha irmã e aí ele o sentiu em dúvida que ele eu acho que o Simon ele está cheio de dúvida é porque eu não entendo esses americanos o lance que eles fazem a faculdade de uma cidade onde eles não moram entendeu o homem é não é a terra e na talvez e aí o Simon ele fala que ele o e não é que queria separar dela da Eber do bra é o do nick e da família dele mas que ele é ele acha que ele irá escolher nova york mas ele queria conhecer novas pessoas e ele está com medo de acabar o namoro com o bra e eu acho que isso é provável gente porque eu eu acho o seguinte essa dúvida do simon é a insegurança dele entendeu é uma insegurança que eu assim eu e karina padrilha e pensa assim ele está insegura o lance que ele ou não a minha quer mais ou ele quer novas aventuras ainda mais o simon que é muito novo que é o bra é o primeiro namorado dele é o primeiro ficante e isso traz assim novas aventuras novas experiências novas e vivências e eu acho que é isso gente é ser jovem eu eu passei muito por isso todo mundo passa por isso entendeu então assim e a hora que a a a a ele a a ele pensa ele é fala o todos os segredos para mim mas mas eu ainda não é tem coragem o dia falar com ele que eu soube e agora eu irei falar e é a hora certa o de eu falar é porque se eu perder essa oportunidade eu não falo mais como se eu perder essa oportunidade eu nunca feri essa oportunidade eu não falo mais e acha que no capítulo 26 a Lia irá falar é para o simon que ela é B eu estou estudante e eu acho que ele é muito fofo, é a reação do Simon e eu espero que que ele seja assim. O ruim é ele saber que a Lia beijou a Lia. Aí é outros 500, não é mesmo? Espero que vocês adoraram essa resenha. Eu não sei se amanhã irá dar pra eu vir, mas assim eu vim, eu irei vim só com a capítulo, então custe muito gente. Beijos, tchau tchau.